E aí, com essa cara inchada, gente, quem acabou de acordar, sim, acabou de acordar, segundo o meu povo, uma ótima semana pra vocês, e hoje eu vou levar vocês a passar o dia comigo, vou fazer coisas extraordinárias, meu Deus, maravilhosas, vou pra lugares lindos, não, vou ficar na minha casa mesmo, dando uma limpadinha e fazer almoço, mas, vim mostrar pra vocês, então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com os seus amigos, e vem comigo! Ai, gente, o que acontece? Eu estou sem câmera, porque as minhas eu vendi, né, e fiquei sem câmera. Aí, resolvi voltar para este canal, então, eu estou gravando com o meu celular, se der um pouco de já, porque eu tô no banheiro. Só que meu celular quebrou a tela e quebrou bem em cima da câmera, mas, é o que temos, né? Tô com roupinha de dormir. Ah, por que eu acendi a luz agora? Ó, eu tô falando, filha, não funciona de manhã, não. É... já vem. Gente, eu tô com esse monte de roupa aqui, ó, cadê? Essas daqui, pra doação, eu tenho que dobrar certinho e colocar lá fora, ou doar pra alguém, né? Mas pra quem? É roupa de serviço, é roupa velha. Ai, meu Deus do céu. Para começar o dia, eu tenho que lavar a roupa, minha lavanderia está nessa situação. Porque, na verdade, eu queria reformar ela, entendeu? Eu queria, tipo, tem que passar massa nas paredes e tudo, ó. Ela é bem velhinha. E ali no teto, é assim. Por quê? Porque eu sou muito lerda, muito burra. Quando eu fui mandar colocar forro na casa inteira, eu coloquei até aqui fora, na minha cabeça, eu achei que eu tinha apertado o orçamento daqui e tinha ficado muito caro. Mas eu acho que eu nem fiz o orçamento daqui. E dá pra ter colocado junto, entendeu? Parcelou em 10 vezes, dá pra ter colocado junto. Mas eu nem tum... Aí o que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês. O beirão da minha casa é bem destruído. Não sei se vai dar pra ver pelo vídeo aqui. Vocês estão conseguindo ver? Aí depois eu viro e mostro certinho. Então, eu vou abrir a volta da casa inteirinha. É bem destruído. Pra arrumar é caro? Bem carinho. Então, a gente não vai arrumar agora. Mas o que acontece? Tem muito ninho de pardal, passarinho, essas coisas. E morcego. Então, fica essa sujeira aqui, ó. Vou mostrar. Em volta da casa é assim, ó. Tá vendo? Ó. É os beirão. Aqui tá bonitinho, minto. Porque não tá, não. Aí é tudo destruído, o beirão da casa. Aí o que acontece com a minha lavanderia? Acontece essa proeza aqui, ó. Ó. Vive caindo os fiapim de nin de pardal. E muita coisa de morcego. Ó. Aqui tem a aberturinha, né? Aí fica assim, ó. Ó. Fica caindo essa sujeira, ó. Olha a minha máquina. Então, eu queria assim, arrumar, tá vendo? Essa parede, arrumar as paredes. Passar uma massa, porque pintar é o que eu vou pintar. Eu vou fazer uma arte, porque eu sou artista. Aí isso daqui, organizar bem. Entendeu? Tá numa zona, ó. Se você quiser ter tudo pra lavar, eu vou organizar tudo hoje, essa lavanderia. Ali vai ficar assim mesmo, porque é as coisas que eu uso e que eu ocupo. Essas tranqueiraiadas, aquilo dali, eu quero também arrumar aquele quartinho lá, ó. E colocar lá. Deixa eu pegar o chinelo e vou lá mostrar pra vocês. Quer ver? Olha esse quintal bagunça. Bagunça não, né? O mato. Ai, gente. Cresce muito rápido, né? Todo céu. Vou limpar essa semana também e vou mostrar pra vocês. Aí aqui, ó. O que acontece? Só bagunça também. Mas não tem como guardar, ó. Porque aqui tem essa benção desse pé de jaca, que é o que faz sombra na minha casa. Só que ele tá com os galhos aqui pra cima. Aí quebra tudo. Aí meu pai veio aqui, vamos ter que trocar todo esse madeiramento aqui, ó. Tá vendo? Tá bem estragadinho, ó. Vamos ter que trocar tudo esse madeiramento. E... Colocar mais telha. Aí ele vai rebocar, né? O chão, assim, deixa rebocado. E as paredes. Aí eu lanço prateleira em tudo. E... Já precisa bagunça. O que é bagunça, eu jogo fora. O que não é, eu coloco nas prateleiras e nas caixas. E esse pé de jaca aqui, a gente vai ter que cortar esses galhos que caem ali, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. A gente vai ter que cortar tudinho. Ai, meu... A minha bananinha está madurando. Olha. Ó. Tem esse. Tem esse. Tem esse piquitinho aqui. Tem esse rebeldezinho aqui que quebrou. Tadinha, acho que ela não aguentou o peso. Teve outro que quebrou, nós jogamos fora. E tem mais esse daqui. E o quintal é assim, ó. Quando tá limpinho, tá bonito. Limpinho assim, quando tá... Tá grama cortada. Mas... Aqui eu vou cortar... Eu vou ter que limpar, ó. Tendo pra ver. Deixa eu ver mais aqui, ó. Só não bater. Essa parte aqui todinha aqui, ó. Eu vou limpar. Porque eu quero fazer uma horta. Eu quero fazer muitas coisas, na verdade. Tenho dinheiro pra fazer alguma coisa? Não, não tenho. A única coisa que eu tenho pra fazer é lavar... Lavar a minha roupa. As toalhas batendo primeiro, né? Porque... Porque eu não sei também. É... Eu vou dar uma aspirada aqui na sala, na casa. Porque eu fiz na faxinona, na sexta-feira. Eu ia filmar, mas eu acabei empolgando na faxina e esqueci. Aí agora eu vou só aspirar e passar um paninho mesmo, sabe? Tipo, uma manutenção na casa. Fia, não se engasga. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, tá? Ai, gente. Ai, gente. Quando a gente começar a aspirar... Deixa eu mostrar pra vocês o neném. O neném que me odeia. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãezinha. Ok, você já fez isso. Entra com a mãezinha aqui. Vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Você viu? Amor? Eu ensinei a falar, dou comidinha, compro maçãzinha, limpo gaiola. Quem que ela ama? O pai dela. Quem você ama, Anastácia? Aí quando eu tô limpando, fica assim, ó. Presa. Ou eu coloco ela lá fora. Aí depois que eu termino, vem aqui pra dentro. Fecha a casa toda, deixa a gaiola aberta. Ela sai cinco minutos. Ela vê que tá só eu dentro de casa. O que que ela faz? Entra pra gaiola de novo. Por quê? Porque ela ama o pai dela e ela me odeia. Esse aqui é um pincher, tá? Esse aqui é um pincher. Puro ódio. Olha lá a cara de cínica. Cínica. Rapariguinha. Oi gente, antes de comentar aqui embaixo, você tá grávida? Não, não tô grávida não. Tô gordinha mesmo, tá? Minha barriga aqui, ó. Não é gravidez, é gordura. Porque no meu Instagram todo mundo manda pra mim. Tá grávida? Não, de quantos meses você tá? Não sei o quê. Então, tipo, não agradeço. É gordurinha mesmo, ó. É gordurinha. Tô clica o maior barcado desse mundo. Gente, eu não tô, tipo, arrastando o sofá, aspirando o teto, tirando e curtindo essas coisas. Porque eu fiz tudo na sexta-feira. Sexta-feira eu fiz uma faxinona bem grande em casa. Arrastei tudo, limpei tudo. Vocês podem falar assim, olha que menina porca. Nem pra afastar as coisas, presta. É porque eu já fiz faxina sexta. Hoje é só uma manutenção. Quando é sexta-feira eu pego e faço um faxinão de novo. Aí eu filmo pra vocês pra gente postar aqui. Eu tava pensando assim, fazer um tour pela minha casa. Ai, que bloqueira. Só que a minha casa, gente, é muito simples. Eu não tenho vergonha da minha casa não, não é isso. É que, tipo assim, não tem muita coisa que mostrar, sabe? Ah, falando nisso, me segue lá no Instagram. Arroba lar, underline, da Jaque, com dois E no final. Lar, underline, da Jaque, com dois E no final. Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. É, porque eu posto muita coisa lá, assim, no dia a dia também. Em tempo real, sabe? Então, se você puder me seguir lá, eu vou ficar muito agradecido. Mas eu acho que eu vou fazer. Acho que um dos próximos vídeos que eu vou fazer vai ser, tipo, mostrando a minha casinha. Como que ela é. É simples, mas é minha e eu amo. E eu vou mostrar pra vocês. E se Deus abençoar, arrumar um serviço, a gente começar uma reforminha, alguma coisa assim, eu mostro também. Chegou aqui, ó. Chegou com surpresa. Estou gravando o vlog? O que que é? Eu não vi. O que que é? Eu vou fechar. Por que você não deu presente? Por que sim, porque hoje é segunda-feira. Quem está querendo? Quem está querendo? Eu vou ver, peraí. Ai, deixa eu abrir. Olha o boticário. Por que eu sou foda essa manchica? Por que? Por que sim? Do nada. Do nada. Eu vou mexer com o boticário. Eu não vou te dar um fim, não. Não vou te dar um fim, não. É um presente das morgens. Nem vento, ó. Pega de volta. Tá doido? Por que que você me deu? Foi arrumar o... Colocar os controles. Não, já. Estou vendendo o boticário. Eita, controles que saiu caro. Obrigada, né, amor? Pode ir. Eu já limpei o meu quarto, a sala, o banheiro e esse quartinho aqui também eu já limpei. E estou terminando de limpar a cozinha. Falta só uma loucinha, tem bem pouquinho lá e o chão. Mas eu vou finalizar esse vlog por aqui porque eu achei que eu ia ficar o dia inteiro com vocês. Mas vai ficar muito longo. Vai ficar um vlog muito grande porque eu falo muito. Então, eu vou finalizar. Passaram essa manhãzinha comigo, já tá bom. Eu passei com vocês, já tá bom. Eu vou finalizar por aqui. Vou lavar essa loucinha aqui e mexer com o almoço. O próximo vlog, provavelmente, ou vai ser tipo um tour pela minha casa, ou vai ser organizando minha lavanderia. Mas fica aí, não me abandona, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilha com os seus amigos e tchau!